olá meu amigo e olá minha amiga tudo bem hoje eu vou fazer aqui um vídeo pra você pra você ficar sabendo tá os benefícios das folhas das mangas tudo bem então o benefício da manga para a saúde é um vídeo pequeno um vídeo curto mas caso você queira entrar em detalhes se faz uma pesquisa mais profunda ok então a manga ela traz um sabor muito refrescante para fazer um suco delicioso caso você queira fazer um suco de folha de manga traz um sabor bastante agradável a folha da manga além de trazer um sabor suave e refrescante possui propriedade medicinais que proporciona melhorias em quadro de febre doença gastricinais gastricinais estomatite tuberculose gengivite e verminose aí você procura os benefícios como que você deve usar o chá da folha da manga pode tomar três vezes ao dia durante 15 dias três vezes ao dia durante 15 dias então você vai ter essa propriedade das folhas da manga que a gente tem folha da manga e muitas vezes você não sabe a propriedade que contém essa fruta tão maravilhosa como eu tenho dito que a folha da manga além de trazer um sabor suave e refrescante que no caso você pode fazer sucos nas folhas da manga possui também propriedade medicinais que proporciona melhoria em quadro de febre doença gastricinais estomatite vermiculose gengivite e verminose tá bom então tá aí mais um vídeo pra você um forte abraço e continua dando like no nosso canal que deus abençoe e até mais